Que incrível, aqui é o mapa do tesouro, hoje é um dia de sorte. Nossa, Paulo, olha o mapa do tesouro em só um lugar. Olha, o carteiro, o que você traz para nós? É um quadrado? Melhor que isso, o maior tesouro de todos os planetas. Ele alimenta a nossa alma, nos ensina e nos dá bem mais criatividade. Na manhã, ensolarado, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três lutas.